Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 337 Doces, saudades Dos que por curto e especial tempo A minha visão embelezaram As minhas auroras alegraram E as ausências amenizaram Saudades No parapeito da minha janela Os pássaros que a frequentaram Os beija-flores Que as flores dos meus jardins Beijaram As minhas doces cadelinhas Que de amor transbordaram As belas garças Com a sua alvura No ar Esperança abordarem Muitos mais Que a minha solidão Atenuaram Vieram E se foram Os vazios na minha mente De prazer e companhia Suavizaram Saudades deixaram Salutares E doces E doces E doces Obrigado.